Um veículo do transporte escolar pegou fogo na Vila São Miguel em Peixe, no sul do estado, nesta quarta-feira. Felizmente, não havia ninguém no transporte no momento e, segundo informações, o motorista havia feito o abastecimento para realizar o transporte dos alunos na manhã de ontem. Ao chegar próximo do endereço, as chamas começaram a tomar conta do veículo. Moradores e vizinhos se mobilizaram para controlar as chamas, mas, infelizmente, não foi possível e a Kombi ficou completamente destruída. O veículo era de propriedade particular e prestava serviços para a Secretaria Municipal da Educação de Peixe, transportando cerca de oito estudantes que moram na Vila, também conhecida como Agropique, e que são alunos da Escola Municipal Herculano de Queiroz. A prefeitura local ainda não deu detalhamento sobre a substituição do transporte para as crianças após o ocorrido, mas, felizmente, ninguém ficou ferido nem mesmo na hora do combate às chamas. Obrigado.